Você que ainda tem o seu pai, respeite e trate ele com carinho. Você só vai sentir a falta que ele faz o dia que ele se for e você ficar sozinho. Quando eu pego na viola, em a saudade doída, Lembro do meu velho pai, que ainda deixou essa vida. Meu pai sempre me pedia, filho, toque eu quero ouvir. Eu não esqueço um segundo, daria tudo no mundo, pra ter o meu pai aqui. Foi meu pai quem me ensinou, a ser honesto e lutar. Para conseguir as coisas, sem precisar eu roubar. Meu pai sempre me mostrava, o caminho da verdade. Hoje eu vivo sozinho, não tenho mais papaizinho. Chega o mês de agosto, dia dos pães vai chegando. E junto chega a saudade, no meu peito machucando. Papai criou todos os filhos, sem deixar faltar o pão. Ele partir realizado, deixou todos amparados. Você que tem o seu pai, respeite e entra de pé. Você tem muitos amigos, mas igual seu pai não tem. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. Mas eu vou levando a vida, com esta saudade doida, da falta que ele faz. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais. A dor de perder um pai, é uma dor que dói demais.